E aí, galera! Estamos ao vivo para mais uma live da PMExperts. Seja bem-vindo! E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Mas eu vou esperar mais uns 30 segundos para falar qual é esse assunto importante. Enquanto isso, eu vou dar um bolinho no meu café aqui. Que fofinha a minha xícara, né? Quem está chegando aí? Salve, salve! Perfeito! O Lá de Electro, Rafael, Ogam, Gus, Felipe Pimentel, Rogério. Galera que está chegando aí. Júlio César. DJ. Guiba, Giba. DJ Léo Pepper. Quem está chegando aí, galera? Salve, salve! Sejam bem-vindos! Vou evocar. Enviou uma solicitação para participar ao vivo. Você quer mesmo participar ao vivo? Quer participar ao vivo? Fala aí que eu coloco você aqui. No final da live. Porque antes a gente vai falar de um assunto importante aqui. Feviana, quem está chegando aí? Boa noite. Boa noite, bom dia. Boa tarde, caralho. Para todo mundo, estou maluco. E deixa eu arrumar o cabelo aqui. Deixa eu arrumar o cabelo. Dá para ficar bonito. Estou lindo, estou lindo. Hoje, galera, a gente vai falar sobre uma coisa chamada espiral do crescimento. E por que algumas coisas que parecem ajudar na produção, elas podem não ajudar tanto assim. E eu me referi ao YouTube, por exemplo. Eu acredito numa coisa para você evoluir numa determinada atividade aí, música, qualquer que seja, karatê, qualquer que seja a atividade que você começa a estudar aí. Eu acredito numa coisa chamada espiral do crescimento. Growth spiral. Funciona assim. Você tem aqui na superfície os conteúdos mais elementares que você precisa dominar minimamente para você começar a ter algum resultado naquilo que você faz. Quando você começa a produzir música eletrônica, você logo se depara com a necessidade de aprender sobre, primeiramente, o software de produção que você utiliza, seja ele o Ableton, o Logic, o Cubase, o FL Studio, tanto faz, inclusive, tanto faz mesmo. E você logo se depara com a necessidade de dominar minimamente esse software. Você vai esgotar esse software? Você vai dominar 100% desse software? É claro que não, porque isso é um estudo para a vida toda. Ninguém domina um software 100%. Eu uso o Logic há mais de 10 anos e eu vivo descobrindo coisa nova no Logic. Eu uso o Ableton há algum ano, sei lá, um pouco mais, e sei pouquíssimo do Ableton. Eu sei o suficiente para fazer o que eu faço. Mas eu não sei tudo sobre o Ableton. E aí você se depara com a necessidade de aprender sobre sampling, ou seja, a arte de trabalhar com samples. Você percebe que, num primeiro momento, você pega o sample e joga lá no seu software e está tudo bem. E depois você percebe que aquilo já não é mais suficiente. Você precisa refinar essas habilidades. E aí, enquanto a gente está nessa primeira volta da espiral, a gente está na superfície, na primeira camada dessa espiral, a gente percebe que precisa aprender um pouco sobre mixagem. A gente percebe que precisa aprender um pouco sobre arranjo. São inúmeras habilidades que você precisa dominar minimamente para você começar a ter resultado na produção. Em outras palavras, começar a terminar as suas tracks. Começar a terminar as suas tracks. Você precisa dominar um pouquinho de cada uma dessas coisas para dominar as suas tracks. Entretanto, chega um momento que você dominou minimamente, passou por esse primeiro ciclo aqui, a primeira fase da espiral, a camada mais superficial. E aí você para e pensa, cara, agora eu preciso me aprofundar, refinar as minhas habilidades em tudo que eu aprendi aqui. E aí a gente vai para uma segunda camada da espiral. E aí você escolhe um assunto, por exemplo, síntese sonora. E aí você vai para uma segunda camada de síntese sonora. E aí você vai para uma segunda camada de mixagem. Você vai para uma segunda camada de arranjo e composição. Você vai para uma segunda camada de teoria musical. E aí quando você completa esse ciclo, você vai para uma terceira camada. Essa espiral não tem fim. Ela nunca vai ter fim. Eu continuo nessa espiral o tempo todo. O tempo todo eu estou buscando um curso novo de sound design. Mas eu já criei tantos cursos de sound design. Eu sei bastante sobre sound design. Mas eu quero refinar cada vez mais. E sobre mixagem, então? Eu estou sempre estudando sobre mixagem. Porque eu estou querendo aprofundar. Entrar em camadas mais profundas da minha espiral do crescimento. Esse é um conhecimento que você precisa ter consciência dessa rotina de evolução. Eu vejo que muitas pessoas começam, entram aqui na primeira camada, vão numa segunda camada. É claro que isso é subjetivo, tá, turma? É subjetivo. É uma metáfora. Mas a galera para num determinado ponto aqui. Por quê? Porque aqui já está suficiente para você fazer algumas tracks. Já está suficiente. E a galera não se aprofunda mais. E por que que não se aprofundam mais? Muitas vezes o culpado disso tudo é o YouTube. Porque o YouTube, ele está cheio de conteúdos lá. E eu confesso, até mandei um e-mail hoje para a minha lista. Quem está na minha lista viu. Eu adoro o YouTube. Eu assisto mais YouTube do que Netflix. Sempre tem coisa lá no YouTube para eu assistir. Mas você tem que pensar numa coisa. O nível de profundidade da maioria dos conteúdos do YouTube não passa da primeira camada. Ele fica lá na primeira camada. São conteúdos fragmentados, conteúdos superficiais. E quando você aposta todas as suas fichas no YouTube para você evoluir na produção, acontece que você acaba perdendo um pouco de tempo. Porque é possível encontrar conteúdos? É possível. Tem bastante conteúdo. Dá para se aprofundar? Dá. Só que você vai perder muito mais tempo. Você vai ter que garimpar muito mais. E é, assim, absolutamente necessário que você entenda inglês. Se não, em português, esquece. Esquece. Não vai ter tudo o que você precisa. Porque o mercado aqui está amadurecendo. Lá fora já está muito mais maduro. Então, lá fora você até encontra mais conteúdos. Mas você vai ter que garimpar, organizar tudo isso, sistematizar, entender e conseguir tirar um proveito. Então, o YouTube pode não ser o caminho mais rápido. Ele é possível. Mas pode não ser o caminho mais rápido para você aprimorar todas as habilidades que você precisa. Então, eu acredito sempre nisso. Você começa a produzir ou fazer qualquer coisa. Você entende quais são as habilidades básicas para você começar a ter resultado naquilo. E depois você vai se aprofundando. Escolhe uma e mergulha num nível mais profundo de refinamento dessa habilidade. É sempre legal você pensar em imersões, assim. Eu já aprendi um pouco de Ableton. Já aprendi um pouco de VST. Um pouco de arranjo. Um pouco disso, um pouco daquilo. Já dá para construir uns esqueletos de track aqui. Agora eu vou fazer uma imersão em sound design. Então, no próximo mês agora, de maneira estruturada, eu vou estudar somente sound design. Mais especificamente sobre um VST. E aí eu vou dominar esse VST. Eu vou criar o meu banco de presets ali. Eu vou começar a refinar isso. No próximo mês, eu vou entrar numa camada mais profunda de mixagem. E aí eu vou cada vez mais estudando conteúdos de mixagem. E o grande problema do YouTube é que as coisas não têm começo, meio e fim, né? São pedaços de conteúdo. São fragmentos. Então, tem muita coisa boa lá. Mas tem muita coisa que foi criada para gerar views. Tem muita gente que ganha dinheiro com views no YouTube. Você vai num canal aí do YouTube. Se o cara tem, sei lá, 100 mil assinantes, o cara, ele ganha com views. Ele não está tão interessado em resultado dos seguidores dele. Ele está interessado em o conteúdo dele atingir o maior número de pessoas. E aquelas pessoas gostarem do conteúdo e compartilharem e tudo mais. Por quê? Porque aparece um anunciozinho lá, aparece um bannerzinho na hora que você entra no vídeo. E se você clicar naquele bannerzinho, o anunciante, ele paga. E o dono do canal recebe uma parte. Então, muita gente vive disso. Essa foi uma decisão que eu tomei logo no início, no meu canal, de não ter monetização. O meu canal não é monetizado. Não é monetizado. Isso quer dizer que eu não ganho nenhum real com os meus vídeos de lá. Eles estão lá só por estar lá. Para me gerar autoridade, para eu ficar mais conhecido e tal. Mas eles não me geram dinheiro nenhum. Eu decidi não monetizar os meus vídeos lá, porque acho que faz parte da minha estratégia. Então, às vezes, eu gosto de publicar no meu YouTube conteúdos mais profundos, mais densos, de uma hora, conteúdos de uma hora e meia. E esses conteúdos, eles não geram tantos views. Eles não geram tantos compartilhamentos. Porque são conteúdos densos. São grandes. Mas as poucas pessoas que assistem, elas acabam tendo uma transformação maior. E foi pensando nisso, né? Que nessa espiral do crescimento, que eu resolvi criar a plataforma PME Club. Porque eu penso assim. Muita gente pergunta, qual que é a diferença do PME Club e o Top Produtor? O Top Produtor é um curso completo, é uma formação completa de produção de música eletrônica. E lá você vai aprender todas as habilidades básicas para você se tornar um produtor e começar a terminar... Começar a terminar, fica feio, né? Terminar suas tracks aí, produzir tracks de alto nível. Do Top Produtor já saíram muitos talentos aí. Inclusive, tem um aqui. Tem alguns aqui. Tem alguns aqui. Tem o... Eu vim entrando aqui, não sei se está presente. Se estiver presente, fala presente aí. O Delta Species. Delta Species está bombando. Tem vários aí, alunos do Top Produtor, que entraram lá e estão tendo muito resultado hoje em dia. Mas o Top Produtor é uma formação. É como se fosse uma faculdade. Você vai aprender lá. Arranjo, composição, como escolher placa de áudio, como montar seu estúdio, como usar o software. Tudo que você precisa. Mixagem, masterização, tudo mais. Mas não tem como colocar no Top Produtor, por exemplo, um curso de como utilizar o Simpler do Ableton. Como sampliar com o Simpler. Isso é uma coisa específica. Você concorda que é uma especialização? Você vai achar isso no YouTube? Até vai. Meio fragmentado. Alguns falam... Acham um monte de vídeo. Alguns vão até certo ponto. Outros vão... Depois você junta tudo isso e faz um compilado e tira as suas conclusões aí. Não tem como colocar no Top Produtor um curso de como produzir Prog House do zero. Porque eu iria contra todo mundo que não é produtor de Prog House. As pessoas não iam ficar felizes. E foi por isso que eu criei o PME Club. Que é uma plataforma de especialização. Onde lá você vai ter o curso. Como produzir Prog House do zero. Como utilizar o Simpler. Como sampliar com o Simpler. E aí tem 20 aulas de Simpler. De um nível muito profundo de Simpler. Sound design específico para Psytrance. Com o Silence. Pô, é um curso só de Silence. Só de Psytrance. Bem específico. Para quem quer se especializar nisso. Quem não quer assistir, não assiste. Beleza. Um curso só de como utilizar referências na mixagem. Como mixar suas tracks. Utilizando referências. E utilizar estratégias. Para chegar... Colocar sua mix. Mais próximo possível do nível da sua referência. Esse é um conteúdo que... Eu nunca vi no mercado. Nem no YouTube. Nem em lugar nenhum. Esse foi um curso que eu garimpei muito para desvendar esse conteúdo. E conseguir resumir isso num programa. Então, essa é a ideia do PME Club. São programas de especialização. Um não sobrepõe o outro. O Top Produtor é uma formação completa. Como se fosse a faculdade. E o PME Club são cursos de especialização. São as pós-graduações. Mas não quer dizer que o PME Club vem depois do Top. Não quer dizer que o PME Club é mais avançado que o Top. Não tem nada a ver isso. São propostas diferentes. E agora, essa semana, a PME está fazendo cinco anos de existência. Cara, ontem que eu me dei conta disso. A PME Club... A PME Expert está fazendo cinco anos de existência. E a gente criou uma mega promoção para o PME Club aí. Se você quiser participar. A ideia do PME Club, lá já tem 23 cursos. E todos os meses tem cursos novos. E dentro do PME Club, também tem mais 23 workshops. Tem muita coisa que a gente vai adicionando todos os meses. É um Netflix. Você paga uma assinatura mensal. E quando a gente criou esse programa, a ideia é que ele custasse R$ 99,00 por mês. Você cancela quando quiser. Você paga R$ 99,00 para ter acesso a todos esses cursos. Inclusive, todos os cursos de sound design que a gente já lançou. Inclusive, o Fast Track. Inclusive, muitos outros cursos aí que já foram sucesso. E a gente fez uma promoção de R$ 49,90 por mês. Durante um tempo. Que está rolando ainda. Mas agora, essa semana, a gente está com uma mega promoção de R$ 1,00 no primeiro mês. Você vai entrar no PME Club, você vai ter acesso a tudo isso por R$ 1,00. E nos próximos meses, R$ 29,90. Se você entrar agora, você garante esse valor durante três anos. Se você não cancelar em três anos, você fica pagando R$ 29,90 para ter acesso a um curso por mês. Todos esses conteúdos que já estão lá. Eu deixei o link na minha bio. Se você quiser, dá uma clicada lá. Você vai cair na página. Tem todas as informações lá. Vamos ver. Vamos ver o que a galera está falando aqui. Eduardo, comprei o Fast Track, mas queria trocar pelo Top Produtor. Posso te mandar um e-mail. Se puder me ajudar depois, eu vou ler o e-mail e respondo. Ó, High Clap já faz parte do PME Club. Juliato, seguindo suas dicas, no último workshop em veio uma track para uma gravadora gringa de house, tech house, foi aceita. Porém, será lançada na sub-label, a principal está lotada. Top, top. Parabéns, Matheus. Aí sim, muito bom, muito bom. Fico feliz de ver essas coisas. Bom, galera. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Busquem sempre refinar as suas habilidades. Busquem sempre não ficar somente na primeira camada aqui. Sempre que você dominou, fechou um ciclo aqui, busca mergulhar em uma nova camada da espiral do crescimento. Porque isso é uma espiral que não tem fim e com isso você vai sempre evoluindo. Esse mês, por exemplo, eu escolhi estudar sobre mixagem. Eu vou estudar tudo de novo sobre mixagem. Eu vou assistir os cursos que eu já comprei, eu vou comprar curso novo, eu vou ler livro novo. E nesse momento, tem uma sacada muito importante para te dar. Muito importante. Isso aqui vai fazer total diferença. A coisa mais desgraçada que você pode ter, o pensamento mais desgraçado que você pode ter na sua vida, é quando você vai estudar um conteúdo novo e você pensa assim. Ah, isso eu já sei. Isso eu nem vou. Isso eu nem vou. Dá atenção porque isso eu já sei. Cara, isso você já sabe. Mas quando você estuda muito, tudo que você for estudar, você vai pensar isso. Ah, isso eu já sei. Ah, isso eu já sei. Ah, isso eu já sei. Mas às vezes naquele conteúdo tem uma coisinha assim, uma coisinha que você não sabia. E é aquilo que você precisa. Então, sempre que a gente vai estudar, a gente tem que vestir a carapuça da humildade, como se você não fosse nada, como se você não soubesse nada. Você vai assistir um curso, o curso está meio basicão, assiste, presta atenção. Presta atenção, porque às vezes tem um detalhezinho, um detalhezinho que vai fazer toda a diferença. Eu comprei um curso agora de... Nossa, falei com sotaque paulistano, né? Curso. É, comprei um curso agora de... É mais de marketing digital, essas coisas assim. E, cara, eu já sei uma cacetada sobre isso. Eu estou nesse mercado há cinco anos. O que eu já investi em curso, treinamento e mentoria de marketing digital, anúncio, Facebook ads, e-mail, funil, criação de produto, toda essa parada, humildemente, eu manjo muito dessa porra. Eu manjo. Porque faz cinco anos que eu estudo isso. Eu leio tudo que é livro, eu compro tudo que é curso. Cara, eu não sei... Eu já investi mais de um carro. Um carro bom. Em treinamentos disso. E tanto é que muita gente hoje... Muita gente não, mas algumas pessoas me pedem pra fazer consultoria nos negócios delas de marketing. Que a pessoa quer lançar um curso, quer fazer alguma coisa e tá rolando. Tá rolando. Algumas eu aceito e tá rolando. E algumas dicas que eu dou pros caras, eles já estão vendendo mais, já estão faturando, já tá sendo bom. Então, é uma coisa que definitivamente eu tenho algum conhecimento. Mas eu entrei nesse curso agora e eu pensei, caralho, mas eu já sei. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Ah, eu vou entrar. Vai, eu vou entrar. Vou entrar. É tipo um PM Eclano. Só que é bem mais caro, né? Aí eu entrei. E aí na primeira... São lives que tem lá, né? São lives. Cada mês eles soltam uma live nova. Na primeira live era... Nem lembrou o assunto. Eu falei, porra, mas isso tá tão batido pra mim. Negócio de Instagram, de anúncio no Instagram. Eu falei, cara, vou assistir, vai. Vou assistir com humildade. E, cara, teve uma sacadinha que eu anotei aqui. Uma sacadinha. Que eu falei, caralho, eu já sabia disso, mas eu não tava fazendo. Eu já sabia disso. Mesmo que eu já soubesse, eu não tava aplicando. E aí eu assisti no vídeo e falei, porra, vou aplicar. E vai dar certo. Então, quando você já manja muito de um negócio, você quer continuar melhorando, você vai entrar num programa, 95% você já vai saber. Só que você tem que ter humildade pra assistir o bagulho inteiro pra achar aqueles 5% que vão te fazer evoluir. Porque no começo, a evolução é exponencial. Você não sabe nada. Você aprende uma coisa nova, você dobrou o seu conhecimento. Você aprende uma outra coisa, você dobrou. É exponencial. Agora, quando você já sabe muito... Imagina que eu vou aprender inglês. Eu não sei nenhuma palavra de inglês. Eu aprendi hoje uma palavra. Aí amanhã eu aprendi mais duas palavras. Eu dobrei. Aí no dia seguinte eu aprendi mais quatro palavras. Eu dobrei. Aí no dia seguinte oito palavras. Eu dobrei. É um crescimento exponencial. Não sei se é exponencial que eu sou ruim de matemática. Mas é um crescimento do caralho. Agora, quando eu já sei nove mil palavras de inglês, pra eu dobrar esse número, é impossível. Eu já sei nove mil. Daí eu vou fazer uma aula e eu vou aprender mais duas. Vai pra nove mil e dois. Então, esse crescimento, depois que você já sabe bastante, ele é pouquinho. Só que você tem que assistir aquela aula inteira pra pegar aqueles 2% que você não sabia. Então, tem que ter humildade pra aprender. Deixa eu ver. Alguém perguntou aqui. Tá mudando o foco do negócio. Um curso de Facebook Ads. Eu recomendo muito que você siga o Juliano Torriani. Segue aí no Instagram. Ele tem um curso chamado FB Sniper. Que é bem foda. Foi um dos cursos que eu comprei. Eu já comprei muitos. Mas esse FB Sniper é bem completo. Completão. Completão. O Juliano Torriani é o cara que eu mais gosto de tráfego. Ele e o Pedro Sobral também. É muito bom. O Pedro Sobral é irmão do Mayro Vergara. Do curso de inglês. E ele tem uma plataforma lá também que... Que é um plano de assinatura assim também. Você paga mil reais por ano pra estar lá e aprender as estratégias. Então, galera. Humildade na hora de aprender. Humildade. Quando você entra no... Vai assistir um negócio novo. Você pensa assim. Eu já sei. Isso eu aprendi, inclusive, com o Pedro Sobral. Você vai assistir uma live, um negócio e você pensa assim. Eu já sei. Quando você pensar isso, tem que acender uma luz vermelha na sua testa. Você fala. Caramba. Eu tô sendo arrogante. Eu tô sendo arrogante. Não vou cair nessa arrogância. Porque essa arrogância é o que vai te impedir de evoluir. Toda vez que você pensar. Ah, isso eu já sei. Passa pra frente. É isso. Eu não quero aprender. Eu não vou perder meu tempo. Possivelmente, você tá sendo arrogante. Essa soberba vai fazer com que você pare de evoluir. Aprender exige humildade. Você precisa vestir a carapuça da humildade pra estar sempre aprendendo. Às vezes, eu vou entrar num curso lá e eu já sei pra caralho. Eu sei um monte de coisa do que os caras estão falando. Eu sei mais do que a maioria dos alunos. Mas estão lá, quietinho lá. Vai que tem alguma coisa nova. Às vezes, tem uma coisinha nova. E aí, é aquela chavinha que vira. É aquela chavinha que vira. Porque, se não, cara, vai ser muito difícil você achar um curso que é 100% inovador. Que é 100% de coisa que você não sabe. Que é tudo novo. Quando você já estudou muito, é difícil chegar nesse nível. Você não chega. Você começa a estudar pra caramba. Você começa a dominar tudo. E aí, chega uma hora que você já manja de vários assuntos. Tudo vai ser meio batido pra você. Mas daí, você tem que prestar atenção nos detalhes. Aí, é os detalhes que você começa a refinar as suas habilidades. Você começa a refinar as suas habilidades. No começo, você começa a aprender as habilidades. Depois, você vai refinando. E refinar é 1%. Você não refina o negócio 50% de uma vez. Demorou, galera? Tamo junto, então. Quem tiver interesse no P&M Club, vai durar poucos dias essa promoção, viu? Clica no meu link da bio lá. E aí, você pode fazer a sua inscrição por R$1,00 no primeiro mês. Cancela o quanto quiser. Você paga igual Netflix, assim. Você vai pagar R$29,90 por mês. Não desconta do limite do cartão. Tá pagando lá. Enquanto você achar que tá valendo a pena, você continua. Se você achar que não tá valendo a pena mais, você cancela. E tamo junto do mesmo jeito. Beleza, galera? É nóis, então. Abraço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Então... Obrigado.